O vídeo mostra uma criança sozinha, um carro estacionado, um homem aparenta falar no telefone quando a garotinha vai passar perto do carro, ela seria provavelmente arremessada para dentro do veículo. A mulher, atenta e desconfiada, salvou a criança. Mas afinal das contas, esse vídeo é real ou fake? Opa, eu sou o Alexandre Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Já vai deixando aí o seu like nesse vídeo, que ajuda bastante. E se você gosta de histórias, notícias e curiosidades, então se inscreva aí. Milhares de crianças somem todos os dias, a todo momento. De fato, os pais têm que ter cuidado com os pequenos. São crianças frágeis, que ainda não veem no mundo com a maldade que é devida. Um vídeo, de aproximadamente dois minutos, circula pela internet. Dizem que o vídeo foi gravado por alguma câmera, de segurança do Brasil. O vídeo se espalhou pelas redes sociais. A criança é salva por uma mulher. Que aparenta ser um atendente do estabelecimento. Ato heróico. Menos uma criança, que será estatística. Mas aí, esse vídeo é verdadeiro? Ou tudo não passa de uma encenação? A publicação mais antiga desse vídeo, aparece num perfil do Facebook, de uma produtora de conteúdo, Equatoriana. No YouTube, o vídeo já aparece, como se tivesse sido gravado em um outro local. Mas note, que o local é o mesmo. Gravado apenas com uma câmera, de um outro ângulo. Se notar, no banner da loja, nota que o vídeo não foi gravado no Brasil, e sim no Equador. Devido à repercussão, a dona do conteúdo, a Renata Chong-Long. Veio a público, se manifestar, sobre as imagens, que se tornaram viral. A dona do conteúdo, disse que o seu vídeo, é, tudo uma encenação. Mas, com o intuito, de conscientizar os pais, sobre o perigo, de deixar uma criança sozinha. Então, o vídeo viral, de uma criança, quase raptada, é fake. Mas, e você, já tinha visto esse vídeo, por aí? Curte, comente, se inscreva, e tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.